Vamos falar agora sobre a agricultura familiar, porque a SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar do Piauí, vai fazer o pagamento de mais de 49 milhões de reais do programa Garantia Safra, pagamento esse referente ao ano agrícola de 2022-2023. 49 milhões de reais, este é o valor pago para famílias afetadas com a perda da safra em pelo menos 30 municípios do Piauí. Lá em março, a Secretaria da Agricultura Familiar do Estado já havia divulgado uma lista com 48 municípios beneficiados com o programa Garantia Safra. Esse programa é prioritário, porque ele atende em situação de emergência de perda acima de 50% das lavouras de milho, feijão, algodão, uma renda mínima para agricultores familiares que estão inscritos e aderidos ao programa. O benefício é pago aos agricultores familiares que tiveram perda na safra e solicitaram o valor junto às prefeituras de cada município. O valor que será pago é de 1.200 reais e pelo menos 20 mil famílias serão beneficiadas com o programa. Esse benefício é em função de que, durante o período do ano agrícola de 2022-2023, foi detectado que eles tiveram perda superior a 50%. Então, eles vão receber esse benefício, ele é recebido através do cartão social, com a mesma data de programação que recebe, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família. E aí, no período identificado que cada família tem para receber, vai ser pago esse valor de 1.200 reais por família. E aí, no período identificado que cada família tem para receber, vai ser pago esse valor de 1.200 reais por família. E aí, no período de 1.200 reais por família. E aí, no período de 1.200 reais por família.